O que que tá escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Vocês sabem o que tá acontecendo no Brasil, né? Desordem e roubalheira. É uma quadrilha. Eu tenho o maior orgulho de vestir essa bandeira. Mas às vezes eu tenho vergonha alheia, assim, sabe? De ver os nossos governantes lá, todo mundo roubando, todo mundo metendo a mão. E eu querendo ser brasileiro, querendo agradecer, onde eu nasci, o país que eu acredito, as pessoas que fazem. Dilma, Lula, Zé Disseu, PMDB. Vocês não tem mais o que fazer, não, porra! Vocês sabem onde tá aquele dedinho que o Lula perdeu, né? O nosso. E dói pra caramba. É um apelão, é um ajudo de ação. Um país como o Brasil, com a extensão territorial que tem, com as pessoas, um povo bacana pra caramba, do bem, e a gente ser tão sacaneado. Dói pra caramba, mas depende de cada um de nós também. Vamos mudar essa porra.